Abertura O sertanejo do coração O sertanejo que vem da raiz O verdadeiro sertanejo São eles Representando A maior música sertaneja do Brasil Cacique E Pazé Vamos aplaudir, presidente Vamos aplaudir Aê, cacique Cacique e Pazé Muito obrigado Sou filho do Terminada Tenho minha pele Enroncada Tenho sangue do rio Que abriu o sentimento Pra vida que meia de casa Meu colar é de dente de bicho Trago no pescoço Sofriu indurado O meu pedaço Arrastando no chão E foi todo certo Que abriu a falar Que abriu a ser minha aldeia Que abriu a ser minha aldeia Vem distante da povoação O meu lar para a minha floresta A caça e a pesca é minha profissão Sou cheio do arco e caixa Para a sua minha vida Segura No perigo Sou forte e valente E se fico doente A caixa e dificuldade O meu lar para a minha floresta O meu lar para a minha floresta O meu lar para a minha floresta Sou sempre cansado Quando em luta As eras em floresta São vencíveis Minhas forças Tocas Carne, peixe, gordura É teu alimento Quando a noite chegue O meu lar para a minha floresta Sou da caça Com o pai e a voz E aqui chegará o primeiro Me orgulho desse país E me sinto feliz O meu lar para a minha floresta O meu lar para a minha floresta E me sinto feliz Na aldeia do rio O joelho do azul Pra aquela capoeira De a unha floresta E na tarulã Só se veja a cor A reba vermelha Parece de louco Cachorro de graça Eu só tenho um Sereniga em casa Não faço nenhum Quando sai do rio E aqueles outros Eles me ajudam Sempre trago ao mundo Faço uma coitada Para quem não é o jujú Música Barranquei o rio O joelho do azul O reino que eu tenho É da cana do sul E por ali Sobrando Que no rosto fundo Tenho amigo azul É da cana do rio É da cana do rio É da cana do rio Que no rio É da cana do rio É da cana do rio É da cana do rio Quando eu vou pra casa Eu levo o santo Tem molho de peixe Com feijão quanto É da cana do rio É da cana do rio Quem gosta de moda de viola É da cana do rio 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 Que no rio É da cana do rio É da cana do rio Que me chamei Recaipinha No lugar Que o brilho Panta Miga gente Admiram Miga gente E o brilho Nalo a viga, banheira Vale já o bebe Eu beinga Acontece a festa Música 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 Eu sou grande pescador, também gosto de cartilha. Quando eu entro no pagode, não tem quem não se adivina. Vou repetir a mioba, contente o tronco de lia. Música Música É por isso que eu gosto do sistema do caipira. Música Bom demais, né Cacique? Bom demais. Maravilha. Agradecer também a todo o pessoal aí que colaborou com a festa. Todo o pessoal aí que participou do leidão. E é um projeto muito lindo, né? Muito maravilhoso, né? Legal aí no Hospital de Amor de Barretes. Isso. Muito bom, né? Um projeto que vale a pena, né? Com certeza, com certeza. Ajudar o Hospital de Barretes é muito importante. E pediram para nós cantarmos em Casinha Velha. Opa! Vamos cantar Casinha Velha. É o nosso amigo ali, o Gazeta, que pediu, né? Casinha Velha do Andemar Braga. E nossa, essa música tem uma história bonita. E vamos lá, Casinha Velha. Música Casinha Velha de Parida e Duracada Eu encontro abandonada na fazenda parecida A sua porta já não vem mais em tramela E a madeira da janela já encamorrecida Sem varanda nem saíram da citerna Já tem um banco sem perna E foi parte da movilha Casinha Velha que não tem mais serventia Já foi linda a moradia de uma bonita família Casinha Velha de Parida e Duracada Casinha Velha que ficou tão esquecida E está aqui na minha vida E já me peguei na mente Eu nem me lembro tão bonita que ela era Tinha um pé em primavera Comigo a porta da frente Tinha um piqueiro com areia Um bem branquinho Eu rodava meu carrinho Minha madeira e carreter Tinha um piquete Um pouco mais pra cima Um velho, laranja, linha Que era a luz que me dei dentro Um cachorro, laranja, linha Tá aqui na minha vida E eu faço um cafezal Que existia antigamente E eu fargui Que eu pescava lambarim Já não passa mais aqui Já morreu sua nascente Também morreu a alegria, a roseira Tua pele que tem guia, só restou mesmo a saudade Casinha velha que já foi minha mansão Eu lhe peço meu perdão por morrar na cidade Casinha velha nossa vida separece Também o meu abscesso já sofreu tanto dano Já não suporta mais o peso na saudade Por ruído, veridade e portanto rejeitando Casinha velha eu vim pra me despedir Do recanto onde eu vivi e com meus irmãos e meus pais Casinha velha a vida é mesmo assim Todo dia tem seu fim, adeus para nunca mais Oh, casinha velha! Jogo de Laço da Saudade Laço da Saudade e uma música bonita também, vamos lá! Jogo de Laço da Saudade Jogo de Laço da Saudade Entrega baixa e maquiada de coenca Pela entrada boiadeira eu cheguei ao cor do sol Eu fui pisando sobre a melva verdejante Esse timor no estante que dá no vento e sem sol Eu vi um gato ruidando na invernada Ouvi o milho na palhada Jorinhando o chororó Vi a paineira, o murral e o maquilhão E o velho carretão já é coberto nesse pó Vi as abelhas revoando no enxame Entra cerca de arame, vi a nascente da minha Eu vi o rosto e vi a água com as mãos Contemplando a perfeição da natureza de mim Fui meu cavalo relixar na estrebaria Os guardados que um dia deixei no velho baú De barrigueira, xixador e travesão E eu mesmo fiz a mão com os eleitos corretos Vi meu chapéu, um par de botas e a cinteta Como a história sem roseta Que eu quebrei no rodeio Eu vi o laço, o herrante e a guaiaca Protegido pela capa, pintura da joice Eu vi mamãe com vestido de bola E papai com a viola de cravelhas de madeira Neste momento eu acordei, não me ponho E revivendo meus sonhos, eu chorei a noite inteira Tudo que fiz, sei que não perderei mais Porque ao perder meus pais, para tudo disse adeus Mas não lamento meu sofrimento profundo Porque todo neste mundo é por voltar aqui O que eu digo hoje, os padrinhos nossos Do Cacique Pajé foi Tonique Quinovo E é uma honra pra nós cantar a música Chico Mineiro Vamos lá Fizendo a última viagem Foi lá no sertão de Goiás Foi eu e o Chico Mineiro Também fui o Capacá Viajeou noite e dia Pra chegar em seu fim Pra onde nós está sendo a noite No arrastado de vir A festa estava tão boa A festa estava tão boa A festa estava tão boa Acabou-se o chico inteiro Depois da guerra da fédia Fiquei mais aborrecido Não sabia da nossa amizade Por que nós dois é unido Quando eu em seu documento Me cortou meu coração Isso adentro o chico inteiro Era o meu legítimo Irmã Já que vocês pediram aí uma do... Do... Do Tonic Tinoco Do Tonic Tinoco É... Eu tô sabendo que tem um filho do Lil ou do Léo Que mora nessa cidade Filho do Léo Filho do Léo Vamos lembrar do Lil e Léo aqui Cantando essa música que foi gravada por eles Desse jeito aqui ó Se eu pudesse voltar ao teu tempo de criança Reviver a juventude Com muita perseverança Morar de novo nos sítios Na casa de alvenaria Vem passarinhos cantando Quando vem rompendo o dia Eu voltaria a rever Com o pé de manjericão A corruíla morando Na corruíla morando Na corruíla morando O piseirrono pequeno E nossas vacas leiteiras Com o papai tirando o leite Com o cedinho na alugueira Com o papai tirando o leite Eu voltaria a rever O ribeirão O ribeirão taquari Com suas águas bem claras Onde eu pesquei ando ali O nosso carro de bolo Com o jovem e a moelha As vacas maria preta A tirolesa e a preta Na varanda tava grande Cheia de queijo curado E no amanhã assando o bando No forno de lei ao lado Nossa reserva de mar Liga a coreca fechada As trilhas pulas do gado Regalhando a invernal Queria rever o sol Com seu raio adolescente Com seu raio adolescente Subindo atrás da serra Volando o dia da gente Com o pé de cama da noite Junto ao rádio de São João E até hoje percoa A minha imaginação O caso é que eu não posso Fazer o tempo voltar Sou o portão sem chumaço Que já não pode cantar Vou viver na cidade Perdendo as coisas aos poucos Ai não consigo perder Com o meu jeitão que acabou O meu jeitão que acabou E o Luan Santana Regravou né Foi bom demais né gente Mas a primeira gravação Foi nós que fizemos Que linda de violeiro Vamos lá O rapaz com sua viola Enche preso do interior Com chapéu de goleadeiro E traje de rapador Tem um prédio em São Paulo Entrou no elevador Entrou no elevador Também entrou Uma moça igual No moção de cor Achando a moça tão bela O rapaz falou pra ela Querem ser o seu amor A mocinha recondeu Com um gesto indelicado Para mim você passa De um mendigo confortável Você compra essa viola É o pai que atrasar Não tem onde cair morto E quer ser meu namorado Só o trânsito com gente imobre Você é um rapaz tão pobre Não namoro perravado O rapaz muito educado Então disse pra menina Ando com esta viola Pra compreender o a minha cima Mas sou muito caprichoso Só tenho o meu destino Para mim você não passa De uma falsa gravida Onde mora não é seu Se pega que é meu Você é minha e que linda Me chamei como quiser Me caipirão de rosteiro Este chapéu representa Encautro que é onde doida tem Ao largo desta viola Porque sombra de querer Atras do seu ar Atras do seu ar Vai cantar agora A verdadeira moda de viola Para esse povo Eu acho que o povo Que está aqui hoje É o pessoal que conhece O que é música raiz Conhece o que é moda de viola Conhece quem é o caipira Quem não é o caipira Né gente? Afinal de contas Nós somos caipira Né gente? Com muito orgulho Com muito Com muita alegria A gente fala Eu sou caipira Né? Isso é bom Mas a verdadeira moda de viola Ela vai cantar agora A pura moda de viola Que tem história Né? Vamos cantar pra vocês aqui Uma música bastante conhecida Tem uma história bonita Travessia do Araguaia É uma moda de viola pura Naquele estradão deserto Uma boiada docia Pra as bandas do Araguaia Pra fazer a travessia O Papa Tais era um velho De muita sabedoria As ordens eram severas E a pior cara o que descia O poder nosso novo Muito desembaraçado Mas era a primeira viagem Que fazia precisados Não conhecia os tormentos Do Araguaia famados Não sabia que as piranhas Era um perigo danado Ao chegarem na barranca Disse o velho boiadeiro Derrubamos um boi na água Deu a ordem ao ponteiro Enquanto as piranhas Enquanto as piranhas covem Temos que passar ligeiro Tô que logo este goi velho Que vale pouco o dinheiro Era um boi de aspas grande Já ruído pelos anos O coitado não sabia Do seu destino tirano Do seu destino tirano Sangrando por ferroadas Do Araguaia Do seu destino tirano As piranhas As piranhas Era loucas E o boi foram devorando E o boi foram devorando Enquanto o pobre do imanho Ia sendo devorado A boiada foi datando E saiu do outro lado Naquelas verdes pastagem Todo estava sossegado Disse o velho alcoqueiro Pode ficar descansado O ponteiro O ponteiro revoltado Disse que Barbaridade Sacrificaram Foi velho Pra que esta crueldade Respondeu O goiadeiro Aprenda Essa verdade Que Jesus Também morreu Deu Pra salvar A humanidade A humanidade A canoa Pra fazer A canoa A pescaria A humanidade 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 Eu guardo os peixes, me luto no sambor aqui na quara Quando é de madrugada eu me escondo nas coibaras Conho a laborte na briga Esperando as vagabalas, me ocorre a gordura Porque sei que a coisa é cara Eu fico todo comigo na sombra de um figurino Comando meu contraguinho esperando os faturis Quando descem para a rua Com a baixa de ver que quando a noite vem chegando Voltou para o rancho do rio Deixou grandes melodias da nossa música sertaneja, né? Mais ou menos assim, nuvem espalha A lua em parda são chuva A branca são vetaninhas O grande é a esperança Que eu sempre me aborrei Vem viver triste no mundo Vem ajudar-se comigo Vem abraçar o que eu faço Vem viver feliz Eu queria o meu Vem viver Pelo sol Por simpatia, por ver de cor esperança, que eu ser teu alto frio. Vem viver este mundo, vem ajudar-se comigo, vem abraçar o que eu passo. Vem viver este mundo, vem ajudar-se comigo, vem ajudar-se comigo, vem ajudar-se comigo, vem ajudar-se comigo. Vem viver este mundo, vem ajudar-se comigo, vem abraçar o que eu passo. Vem viver este mundo, vem ajudar-se comigo. 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 Vem viver este mundo, vem jogar-se comigo. Vem viver este mundo, vem morrendo por mim. Vem viver este mundo, vem visitar-se đó. Vem viver este mundo, vem lidar mais com as suas, Vem viver este mundo, vem treble-se comigo. Amém. 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 Eu nunca tinha tristeza, vivia sempre cantando Vez em vez cortando estrada no meu cavalo orruando Sempre lidando com gado, desde a idade de 15 anos Não me esqueço de um transporte, 600 boas goiabando No meio tinha um boi preto, por nome de soberano Na hora da minha pedida fazer meio, foi falando Cuidado com este boi, que na sua paella é riqueando Este boi é criminoso, já me fez diversos danos Tocamou pela estrada, naquilo sempre pensando Na cidade de Barretos, na hora que eu fui chegando A boiada estourou ai, só via gente gritando Foi mesmo uma tirania, na frentinha, o soberano O comércio da cidade, as portas foram fechando Na rua tinha um menino de ser que tava brincando Quando ele viu que morria, de susto foi desmaiando Coitadinho debruçou na frente do soberano O soberano parou ai, em cima ficou rufando Rebatendo com os chifres, os bois que viriam passando Naquilo pai da criança A criança de longe, vinha gritando Se esse boi mata meu filho, eu mato quem vai tocando Quando viu seu filho vivo, eu fui por ele velando Caiu de joelho por terra e para Deus foi morando Sarvai meu anjo da guarda, neste momento tirando Quando passou a boiada, que o boi foi se arretirando Veio o pai desta criança, me comprou o soberano Este boi salvou meu filho, ninguém mata os soberanos Já está pedindo aqui a música Arado Velho Arado Velho é um sucesso nosso É um sucesso que muita gente conhece É a verdadeira história do Arado É, é o Zé Frado que está pedindo um grande amigo nosso Casinha Vera nós cantamos Casinha Vera nós já cantou Eu estou sabendo, Zé Frado, que vai sair uma rádio lá E você vai fazer parte dessa rádio, né? Aí sim, hein? Que Deus abençoe E você me falou no zap que essa rádio vai chamar Pescador e Cateleiro Programa Que maravilha, olha aí Coisa linda Poxa vida Valeu então Estamos torcendo pra você, viu? Então vamos cantar Arado Velho Passeando pela rua da cidade O pai do nobre no lugar onde eu nasci No jardim de uma mansão e um arado Parei meu carro e na hora entremeci Pensei comigo e esse arado já foi meu E pelo cabo foi que eu reconheci Cabo torto eu já lascado e quebrado Está do jeito que na roça eu te deixei Foi um soco na raiz da peroveira Não sou da banco, foi aí que eu te quebrei Você saiu com um branco a zerar Infelizmente eu aí me machuquei O roçado fui levado para a casa Com muita dor, muito mal, então passei Minha sorte foi o dia do vencedor Como vem minha casa eu nem sei Foi me vencedor por nós e o tom barbante Foi assim que mais tarde eu melhorei Foi, pois, que puxavam o arado Foram achado bem distante nos confins Caralho velho todo mundo emocionado Sinto seu pico cavou perto de mim Mas o destino te deu por recompensa Todo de branco e feitando esse jardim Aqui deve revoar os coribris Que fazem rio ao redor desta mansão Foi igual os passarinhos do passado Que te rodavam na calhada do seu pão Parado velho que me faz sentir saudade Você mexeu no meu fraco coração Conselho de batalho no meu fraco coração É dinheiro dobrado que me faz sentir saudade Na mão do mar e do braço Na mão do patrante Eu falo porque frequento Onde tem nossa comida Gosto de uma bem bonita Que é bonita demais Mas como é que sempre volto E juro que não importa Vou ver se ela me faz É por isso que eu digo Que quero que o povo ouça A ordem trabalha, moça Vai pra frente e não pra trás Moça bonita, no balcão É dinheiro dobrado na mão do patrão Moça bonita, no balcão É dinheiro dobrado na mão do patrão Tem patrão inteligente Que sempre sabe viver Contra a empregada boa Que dá gosto a gente ver Por uma me apaixonei E agora já nem sei O que eu posso fazer Por isso que eu confirmo Preciso que o povo ouça Aonde trabalha, moça Dá gosto o povo ouça O que eu posso fazer É dinheiro dobrado na mão do patrão Moça bonita, no balcão É dinheiro dobrado na mão do patrão Vem do gato Vem do gato Vem do gato Vem cantar Vem cantar No alto, no alto meio da grã-finagem Nisto chegou o peão Nisto chegou o peão Trazendo na testa o pó da viagem Pro garçom Ele pediu uma pinga Que era pra rebater a friagem Levantou a mofadinha E falou Procundou em uma fé Quando o mundo que não se enxerga No lugar que se vem por os pés Senhor que é o proprietário Deve embarra a entrada de qualquer E principalmente nesta ocasião Que está presente o reino café Foi uma salva de palma Gritaram viva pro fazendeiro Quem tem milhões de pé de café Por este rico chão brasileiro Sua safra é uma potência Em nosso mercado e no estrangeiro Portanto veja que este ambiente Não é pra qualquer tipo O rampeiro Com um modo bem corteiro Responde o peão Pra rapaziada Esta riqueza não me assusta Topo e aposto a qualquer parada Cada pé do seu café Eu amarro um boi da minha Invernada e praia Serra o assunto Eu garanto Que ainda me sobra uma boiada Foi um silêncio profundo O peão deixou o povo mais pasmado Pagando a pinga Com meu cruzeiro Disse ao garçom pra guardar o trocado Quem quiser saber meu nome Que não se faça de arrogado É só chegar lá em Andradina E perguntar pelo rei sobrado O resto de comida é uma história muito forte Emocionante Mas é uma história que acontece no dia a dia Então por isso o resto de comida É uma música pra qualquer época Porque realmente tem gente que nega O resto de comida Não é verdade? Vamos cantar então pra vocês A história bonita Resto de comida Eu entrei no restaurante Sentei lá no cantinho Nisso entrou uma mulher Roseada de filhinho Pediu um resto de comida Nem que fosse um bocadinho O garçom foi empurrando por cima dos menininhos Se tem fome a culpa é sua Se ponha no olho da rua E vai limpando o meu caminho Vendo aquela triste cena Eu me revoltei sozinho Ao garçom eu fui dizendo Tome cuidado mocinho Eu não sou nenhum ricaço Mas também não sou mesquinho Ela é um ser humano E necessita de cair Ninguém põe ela pra fora Respeite bem Essa senhora e esses pobres coitadinhos Ela vai comer aqui Com seus filhos reunidos Negar o resto de comida É um louco e doido Põe a toalha na mesa E atenda o meu pedido O que me é pra mim Pra ela será servido Eu pagarei a quantia Mas traga um prato do dia E não me venha com o sordido A senhora sofre muito Vejo pelo seu semblante Ela contou sua história Silenciou o restaurante Meu marido foi um homem Que por nós lutou bastante Honrado e trabalhador O serviço era constante Mas ele foi assaltado E morreu Assassinado Pelas mãos de um assaltante Esse grande sofrimento É o que hoje me consome Criminoso está preso Mas não vou dizer seu nome Sei que ele está pagando Pela justiça dos homens Na cadeia tem conforto Lá ele bebe e come Por causa de um vagabundo Fiquei sozinho Minha nesse mundo E os filhos passando fome Vamos lembrar de mais um grande artista Que já se foi Grande amigo da gente Já se foi e deixou grandes melodias Ainda bem que o filho dele Está tocando aí o barco Com certeza Que é um carreiro Que é um carreiro Mais ou menos assim Uma música romântica Já é fim de noite Dormir não consigo Virei reclamar ao porteiro No hotel Não mais a lugar Nesse quarto Vim Alguém pretender Qual foi a lua de mel Porque neste quarto Está quem eu amo Nos braços de outro Morrendo de amor O meu coração Não é feito de pedra Para suportar Para suportar Tentas horas E se for e deixou E se for e deixou E se for e deixou Vai noite E a luz Levando essa mágoa Sem fim Não há coração que aguente Como há noites sofrendo assim Vem embora sabendo não ser mais o dono Dos beijos ardentes que já foram meus A tal coincidência me traz amargura Porque para mim esse amor não morreu Ouvindo ao lado, rangindo a cama Parece que sinto seu corpo em um braço O louco, o ciúme, invade minha alma Nesta nova noite amarga que faço Vai noite de angústia Levando essa mágoa sem fim Não há coração que aguente Como há noites sofrendo assim Oh, música chonada Bom demais, né gente? Agora a gente encerra o show Sempre com essa música maravilhosa Agradecendo o nosso pai E também de um grande compositor Um grande intérprete da nossa música Que nos deixou também Mas deixou esse hino da nossa música sertaneja E um grande companheiro Que também era da nossa gravadora Último trabalho junto O último julgamento Mas viu o cacique? Estão pedindo ali o pescador e o cateleiro Pescador e cateleiro? De novo? De novo? De novo? Vamos fazer a emenda na ônibus Tá bom Comprei uma mata virgem No coronel ventolina Fiz no roxo de barro Muita gente admira A nova vida é baileira Falei não deu a iogia A poita pesa uma roupa Dois fregões e chucupira Se joga uma garrafa na água Sozinho o homem não tira Caote, maré, bicho, arisco Quando cai na minha vida A poita pesa uma garrafa na água A poita pesa uma garrafa na água Eu sou grande pescador Também gosto de cantina Quando eu entro num pagode Não tem quem não se adivinha Dois fregões e chucupira Viola, contente o topo de lida Se a atriz pereza na festa Eu chego, ela se retira Bato pau, aiva do pé Até as moças suspiram Muita gente não conhece Vou cantar da coroelha Nem sai o gosto que tem A pinga com chucupira Morando lá na cidade Não se come camomera É por isso que eu gosto Do sistema do caipira Pode até ficar de novo Ele não conta mentira Senta aqui neste banco Pertinho de mim Vamos conversar Será que você tem coragem De olhar nos meus olhos E me encarar Agora chegou a sua hora Chegou a sua vez Você vai pagar Eu sou a própria verdade Chegou o momento Eu vou te julgar Pedi pra você não matar Nem para roubar O povo me matou Pedi pra você agasalhar A quem tinha frio Você não agasalhou Pedi para não levantar Pedi para não levantar Vosos testemunhos Você levantou A vida de muitos coitados Você destruiu Você não agasalhou Seu Pai Teu Pai Teu inteligência Para salvar vidas Você nos salvou Em vez de curar os enfermos Armas nucleares você fabricou Usando sua capacidade Você destruiu, você se convenou A sua ganância foi tanta E a você mesmo você terminou O avião que você inventou Foi para levar a paz e a esperança Não pra matar os seus irmãos Nem para jogar bombas Nas meninas crianças Foi você que causou esta guerra Destruiu a terra com seus ancestrais Você é chamado de homem Mas eu o pior O que você fez Agora que está acabando pra sempre Não deixe você É culpado ou inocente Você é um monstro covarde profundo É um grande a lei Afeita ao seu Senhor, eu falo alto Você todo o pautão Pesou nos mantimentos Que a lei santa ensinou Ali você não compra É como o dinheiro seu Eu sou Jesus Cristo O Filho de Deus O Filho de Deus E graças a ele Estamos aqui com vocês ainda Mas fizemos esse show maravilhoso Com vocês Com a participação de vocês E fica aqui até uma próxima Se Deus quiser Um grande abraço do cacique E um grande abraço do pajé Até uma próxima Se assim o nosso Grande tupano quiser Fiquem com Deus Deus abençoe a todos E assim foi o show de cacique e pajé Fiquem com Deus